O que é isso? O trabalho do André Marques com a pista molhada, a pista vai melhorando, o Leandro Reis possa ser o sexto colocado neste momento. Vamos falar também, André Marques, que evolução, esse menino começou na Fórmula Truca, começou a correr praticamente há três anos, uma evolução muito rápida, o ano passado disputou o campeonato e agora aprendeu rápido, na chuva, um 49, 209, temporal para o André Marques, está de parabéns aí, a evolução dele é fantástica. O que é isso? 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 O Rogério Castro, só virar, vai ocupando a 23ª colocação. Fala com o Camilo Cristópolis, você chamou para o box, Beto Monteiro, qual a orientação que você deu para ele aí? O nosso rádio deu problema, ele não estava escutando que era P1, aí ele parou para ver o que estava acontecendo, eu só falei que o carro está ótimo, só para ele manter a, virar, dar a mesma volta agora que chegou um pouquinho, o carro está bom, dá para fazer a bola. É, mas agora não é mais, Boécio é o primeiro, André Marques é o segundo, Beto Monteiro é o terceiro, Saluciano vem pela quarta colocação, Passenk é o quinto, Andro Reis é o sexto, Fogarcio é o sétimo, o oitavo, Roberto Andrade, o nono, o Benavides, o Pedro Mufato é o décimo. Faltando 4 minutos, 4 minutos para o final desse treino de classificação, 4 minutos para o final do treino de classificação, agora o bicho vai pegar. Seguindo, faltando 4 minutos, o Ed Cirino, que é um dos favoritos para essa treinvasculatória aqui, praticamente está fora, porque a equipe agora conseguiu tirar a turbina dele. Então está fora, se não conseguiu tirar a turbina agora, não vai ter condições de voltar para a pista em 3 minutos. É, então, Theo, a gente viu agora, os tempos do Beto Monteiro seguiram muito, o que significa dizer? Ele tirou o pé, tirou o pé, abortou a volta e está deixando para esse final. Agora, realmente, ele vai buscar essa polia e vai brigar com o Boécio, com o André Marques, agora o Roberto Andrade é terceiro e também com o Saluciano e o Leandro Reis. Olha, os tempos estão muito próximos, o Boécio é o mais rápido, 76 milésimos com relação ao André Marques, que é o segundo colocado, o Roberto Andrade está 176 milésimos no tempo do Boécio. Os tempos muito próximos e os pilotos também muito próximos, aquele piloto que tirou um pouquinho o pé aí, para tentar uma volta limpa, a volta está sendo em 1,49, dá para você conseguir dar duas voltas, vai se dar melhor, vai se dar melhor, vai passando ali o André Marques, chega lá. Olha, o Luiz Boécio, que é pai do Regis Boécio, abandonou ali a casinha de cronometragem, foi para dentro do box, está com a esposa ali, com a Adir, está muito apreensível o Luiz Boécio, muito nervoso, esperando aí o término do treino, acompanhando o filho aí, Regis Boécio. Nós temos dois minutos e meio para o final desse treino de classificação, dois minutos e meio. Boécio é o primeiro, o André Marques é o segundo, o Roberto Andrade é o terceiro, Beto Monteiro é o quarto. Isso são os quatro primeiros colocados e Beto Monteiro tem problemas, Beto Monteiro tem problemas, vai lá na terra e vai voltando agora o Beto Monteiro. É o momento que ele vai para a terra, isso aí é o momento que ele foi para a terra, vamos ver se vai ter condições de escapar o Beto Monteiro e voltar para a pista. Então, fim de treino para o Leipzig, ele já saiu do caminhão, acabou. Faltando dois minutos, dois minutos para o final desse treino de classificação, conseguiu voltar o Beto Monteiro. Conseguiu voltar o Beto Monteiro, o passeio que vai para a quinta posição, Leandro Reis é o sexto. Boécio, por enquanto, é o mais rápido, o segundo é André Marques, o Berbão Andrade é o terceiro, o quarto é o Beto Monteiro, o passeio que é o quinto. Agora, eu observo aqui as passeiais e não vejo muita gente melhorando não, hein, de repente ficou para esse último minuto. De repente ficou para esse último minuto, por enquanto, vai dando Boécio. Boécio que tem uma pole na sua carreira, vai tentando a sua segunda pole. E olha o fato, hein, 72 anos, na chuva, oitava posição para ele, vem virando aí, está na balada dos ponteiros. Abre mais uma volta o Boécio, abre mais uma volta o André Marques, abre mais uma volta o Roberto Andrade. O Boécio consegue fazer agora o melhor segundo setor, esse é o Boécio. Esse aí, por enquanto, tem a pole position. Ele faz o melhor segundo setor, que é a volta do André Marques. No primeiro setor, ele tomou seis décimos com relação ao Boécio. No segundo setor, toma mais um pouquinho, não vai ser nessa volta que ele vai conseguir bater, não. Da mesma forma, o Roberto Andrade. O Beto Monteiro ainda não completou a sua última passagem. Quando completar, vai ter mais uma oportunidade o Beto Monteiro. A pista vai secando. O Boécio, por enquanto, é pole position aqui em Londrina. Estamos no último minuto. Estamos no último minuto. O Boécio, na subida aí, ele pode ter mais uma oportunidade. Se conseguir tomar a bandeirada. Antes do cronômetro gerar, ele vai ter mais uma oportunidade. E é isso que vai tentando o Boécio. Tem um quarenta e nove, cento e trinta e três. Vem para completar mais uma volta o Boécio. Já vai passando o Boécio. Passa o Boécio agora. Um cinquenta, duzentos e sessenta e oito. Tem mais uma oportunidade. Tem mais uma oportunidade o Regis Boécio. Vai passando o Regis Boécio, que é pole position provisório por enquanto. O André Marques vai completar a sua volta. Vamos ver se ele consegue passar antes do cronômetro gerar. O Pachink passa para a quarta colocação. Passa o André Marques. Não melhora a sua marca, mas tem mais uma oportunidade. O Berbão Andrade vai receber a bandeira quadriculada na sua última tentativa. O Beto Monteiro abre mais uma volta. Abre mais uma volta o Beto Monteiro. O Berbão Andrade vai completar a sua volta agora. A sua classificação agora. Vamos ver o tempo do Berbão Andrade. Está aí o Berbão Andrade. Não vai conseguir bater o tempo do Boécio.